Um médico de 48 anos morreu nessa terça-feira num acidente de trânsito na rodovia entre Cássia e Capetinga. Ele era natural de Santo Antônio do Monte. O médico Rodrigo Melo Duarte, de 48 anos, morreu num acidente na rodovia MG344 entre Cássia e Capetinga na última terça-feira. A vítima estava numa moto e morreu no local. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele bateu de frente com o caminhão bitrem. A suspeita é que o médico tenha feito uma ultrapassagem, atingindo a carreta que seguia no sentido contrário. Com o impacto da batida, a moto chegou a pegar fogo. Rodrigo Melo Duarte era natural de Santo Antônio do Monte, no centro-oeste de Minas, e morava em Franca, no interior de São Paulo. Ele atuava como médico concursado na rede pública de saúde de Patrocínio Paulista, no interior paulista.